E você vai ter que fazer esse som, essa mixagem, soar bem em vários sons diferentes Então você vai ter que testar no seu som da sala, na sua TV, no seu carro E o Rodrigo, ele tem um instrumento de masterização tanto quanto peculiar Então geralmente a gente vai fazer o que? A gente pega a master e vai ouvindo o carro E o carro do Rodrigo? Estamos aqui na casa do Roberto Carlos, estamos aqui na casa do Rodrigo Rossi Fala galera, eu estudei música, fiz faculdade de composição para a orquestra na Unicamp É um curso de 5 anos integral, eu não fiz ele inteiro, mas fiz quase inteiro O que eu mais faço é videoclipe na real e hoje em dia TikToks também Inclusive, grande TikToker aí Já segue lá, arroba Rossi.Rodrigo Vai estar na descrição Quem curte audiovisual, quem curte música, vai curtir bastante porque tem bastante coisa da hora lá E você, né, você tinha um home studio pequenininho e tal E hoje você está num patamar, né, podemos ver pela sua casa e por tudo que você está conquistando aí na vida Que você chegou num nível que você pode ter o home studio que você quiser O bagulho que todo mundo que começa assim, fala assim Puta mano, qual que é a interface que eu... a melhor interface, mais custo-benefício Galera sempre pensa em custo-benefício, né, todo mundo está assistindo aí Eu acredito que não tem a grana pra cacete, pra torrar E vai pesquisar uma interface custo-benefício, microfone custo-benefício e tal Você chegou num nível que fala assim, eu quero o melhor Então assim, o que o Rossi tem aqui, que eu vou mostrar pra vocês Eu acho que é o nível máximo que você consegue chegar de equipamento pra um home studio Acima disso, eu acho que já é um estúdio que a gente pode chamar de estúdio mesmo, tá ligado? Inclusive, o equipamento que eu uso aqui, tem muita gente que em estúdio profissional também usa Exatamente, exatamente Quem produz coisa que não precisa de muitos canais, por exemplo Tipo, não grava bateria, essas coisas Você vai em estúdio de rap na gringa Os caras usam isso Cara, estúdio dos maiores que tem a galera com a mesma placa de áudio que eu estou Pode crer, pode crer Bom, vamos fazer um tour pelo home studio, cara? Vamos fazer um tour pelo home studio Aqui, ó Temos um piano Aqui, toda vez que eu estou jogando Super Mario e ele morre, eu tenho que fazer isso aqui, ó É um trouxa mesmo Aqui tem um violão wireless Ele não tem corda Nossa, que bosta, Rodrigo Uma Gilson Let's Go Não, isso aqui é uma Uma Gilson Isso aqui é uma semiacústica da Gibson Muito legal também essa guitarra Uhum Eu tirei o escudo dela Deixei ela Tem um suporte de mãozinha aqui Um negócio que o pessoal gosta bastante da galera que você estava a falar Essa guitarra aqui é uma Fenderzinha também Eu modifiquei ela toda Pra você arrumar esse captador que ele afundou agora Mas tirando isso, ó Captadorzinho Seymour Esse escudo eu mandei fazer de acrílico e pintei ele de preto por trás Pra ele não ficar com aquela linhazinha branca, né? Quando você compra um escudo preto ele tem uma linha branca O amplificador é um PIV Eu gosto muito desse Ampli Tipo, ele já tem três distorções Eu fui um cara que eu já cheguei a ter set de pedal gigantesco Eu tinha um set de pedal que era uma GT10 Que era uma pedaleira no caso, né? E mais uns seis pedais assim Tipo, distorção eu usava separado Uauá separado Um monte de coisa E hoje em dia, mano, de verdade Resolve tudo que isso aí Eu gosto disso aqui, ó É isso aqui, ó Guitarra, cabo e Ampli No máximo colocar um pedalzinho de Uauá Só isso E eu tenho um pedal de distorção porque Eu tava fazendo bastante coisa de show e tocar e tudo mais E putz, ficar levando o tempo todo é um saco É bom você ter um pedalzinho E como o meu iPad integra com o meu computador Eu controlo daqui o meu computador Que safado Eu trago o teclado e o mouse Coloco o teclado e o mouse aqui, ó E no iPad com a canetinha eu ainda consigo mexer aqui nas coisas Que gênio E tudo mais Então eu controlo o meu computador lá de cima Com o fio vindo até aqui E aí eu posso gravar ou o áudio do piano Ou eu posso ligar ele no computador do midi Pra usar o áudio do tempo que tá no computador Cara, você tem um japonês, inclusive Aqui eu comprei no Aliexpress Aqui é o Sam Bush ou Seven Boy ou Seven Jones Ou Seven Jones Ou Sevens Eu sou o escra... Quer dizer, o... Desculpa Inclusive vai gravar comigo Vai gravar no estúdio Vai ter making off lá Vai gravar comigo lá Vai ter participação do Rodrigo, inclusive Aqui, galera Aqui é o seguinte, galera Esse apartamento aqui Aqui era uma janela Só que eu resolvi fazer um estúdiozinho aqui Então eu construí toda essa parada aqui Eu comprei essa madeira Medi, mandei cortar do tamanho que eu queria certinho Algumas coisas eu mesmo cortei aqui E toda a fiação tá embutida aqui dentro Vou falar mais detalhadamente de cada coisa aqui Então, primeiro O computador aqui é um Mac Mini De 2018 ou 2019, se não me engano Bom, pra começar O Mac Mini já é o bagulho que todo cara de áudio sonha em ter É, eu recomendo bastante Eu já tive iMac Já tive Mac Pro Daquele que parece uma lixeirinha Já tive muita coisa de Mac E o que eu mais recomendo hoje em dia É o Mac Mini Esse esquema de duas telas assim Com o Mac Mini Foi o que eu me encontrei Já tive caixa de som maior Já tive de 8 polegadas Essa é o que? 5? Essa é de 5 Da JBL Pode crer Eu já tive de... Da KRK de 8 polegadas Só que aqui ia ficar muito grande Então, tipo assim, de verdade Não... Eu vi que... Eu pegando uma... Eu vi que eu pegando uma de 5 polegadas Não ia me fazer falta Não ia... Putz, nossa Ficou horrível o som Tipo, talvez faltasse um pouquinho de grave E aí dá pra colocar um subwoofer aqui Mas não coloquei ainda Porque também eu não senti essa falta do grave Tipo, o som rola legal aqui Pro que eu preciso Isso aqui é um esquema que assim Eu queria fazer de um jeito que eu nunca vi em nenhum lugar Então, eu fui lá na loja de material pra construção Fiquei... Dei uma olhada assim Vi... Ah, cabo de aço, beleza Mas como que eu vou pendurar? Comecei a olhar Aí eu vi essa roldona aqui Eu falei, meu, eu vou comprar essa roldona Não sei nem o que eu vou fazer Inclusive, o negócio tá preso aqui mesmo Se você gira ela, ó Ele aponta pra cima ou pra baixo Tipo, tá real pendurado aqui E aí eu vi isso daqui Falei, ah, vou comprar isso aqui Na hora de um jeito Isso aqui eu nem sei pra que é esse bagulho aqui Pra alguma outra coisa Eu comprei Envelopei de fibra de carbono Pra variar, né? Pra variar Envelopei tudo Envelopei tudo E coloquei aqui Toda a fiação eu fiz embutida E da placa de áudio Ele não vai direto pro monitor, né? Ele passa por um pré-amplio de fone de ouvido Então, como que funciona? Vamos lá Vamos do começo Mac Mini Um HDzinho externo de 10TB Aqui tem um HD de 8TB Esse HD aqui eu uso de backup Então, ele tá ligado aqui, ó Se eu ligo aqui, ó Olha que legal, ó Ele vai ligar aqui o HD agora Placa de áudio é uma Apollo Twin Mark II Ou 2, segunda geração Não sei como o pessoal chama Mas é das novas É uma das melhores placas de áudio do mercado Assim, acho que depois dela Só vem a Apogy, né, mano? Acho que ela e a Apogy estão no mesmo nível Eu acho que tá no mesmo nível esse pá Eu não sei Eu acho que é o mesmo nível De conversão, assim, de áudio Eu acho que é o mesmo nível, mano Em estúdio de rap, o pessoal adora Lá na gringa Porque só o que a galera faz É gravar a voz E aqui tem um pré-ampli de voz cabuloso Ela tem um processador A minha tem um dual-core, no caso Pra processar os plugins, né? Então, você consegue aliviar Um pouco do computador até Você não precisa ter um computador Tão bala, assim, pra rodar as paradas Eu tenho aqui um computador mais forte Porque eu trampo muito com o vídeo também Mas, mesmo se não tivesse Se fosse um computador mais simplesinho Ela rodaria de boa os plugins Bom, pra variar, o gênio aqui Pegou duas baterias pra trazer pra cá Só que as duas estavam descarregadas Aí eu vou terminar o vlog gravando Com o celular Sonyzinha Pagou o Pro do Rodrigo Bom, agora vocês vão parar de ver Essa câmera Eu vou começar a ver Esse aqui Agora a câmera é essa aqui, cara Agora estamos com outra câmera, galera Olha só que legal Tá mais bonito? Que bacana Não, tá uma boa Só mais um detalhezinho Como tudo é questão de praticidade Aqui já tem um cabinho Pra carregar o mouse aqui Quando acaba a bateria Ou o teclado Cabinho da Apple Aqui tem um carregador por indução É só largar o celular aqui em cima Que ele começa a carregar Aqui, vamos lá Quando você liga aqui Ele liga a placa de áudio E o pré-ampli de fone de ouvido Quando você liga aqui Ele liga as duas caixinhas de som Então eu liguei agora Vai acender a luzinha delas Em 3, 2, 1 Aqui é o Machine Então, olha só O Machine é um controlador MIDI Vou ligar aqui Olha que está Ah, que bonito Luzinhas, né? Você comprou bateria e luzinhas Eu comprei no Natal Aí só no Natal que eu ligo ele Vai fazer beat e tal Até bateria Eu já cheguei a fazer bateria programada Que eu fiz nele Tipo, é muito mais fácil você tocar aqui Do que você programar no mouse, né? Aí aqui atrás Essa luz aqui Esse botãozinho aqui É da luz atrás do monitor, né? Aqui tem um mini novo innovation Tem vocoder É um sintetizador Que também serve de controlador MIDI Quando eu comprar um controladorzão Eu vou vender ele Mas ele é bem legal, cara Eu gosto bastante dele Ele é bem bonito E aí, galera Uma coisa muito legal Como eu comentei com vocês Que eu sou um cara que gosta de praticidade Eu não preciso ligar nada Atrás da placa Porque eu tenho tudo Aqui na minha meduzinha Então, tipo assim Até os fones de ouvido Que saem daqui Eles estão aqui, ó Fone 1, fone 3 Alguém colocou errado, hein? Não, tá certo Porque o 2 não tem nada aqui, ó Ah, pode crer Como esse cabo é É meio grande Tipo, eu deixei o 3 e o 4 aqui Disponível Se eu precisar muito Ligar mais fone Eu ligo aqui E aqui, beleza Eu puxo Eu mudo o esquema Mas como eu não Aqui eu não preciso muita coisa Tem dois fonezinhos aqui Você controla o volume aqui Aqui tem dois inputs Na placa de áudio Ela tá, então Com um XLR e um P10 Aqui direto, né? Se eu quiser ligar uma guita Alguma coisa Eu boto aqui o bagulho Acabou O microfone Eu ponho aqui direto Se eu precisar ligar dois XLR Eu tenho que mudar aqui atrás o cabo Ele tá soltinho aqui É só eu desconectar um cabo E conectar outro Se eu precisar de dois P10 Também tem aqui o cabo É só desconectar um E conectar outro aqui atrás Aqui eu já até deixo dois cabinhos Um XLR da Monster também E um P10 da Monster A gente dá um Classic Blue, cara Você vai ver o que é Acabou Depois Pô, cara, eu vi os vídeos lá Eu achei bonito O bagulho é bonito, né mano? Se é bom eu não sei Mas aqui é bonito Aí quando eu vou gravar a voz Eu tenho aqui já um tripézinho Pequenininho Pra eu poder Que eu posso abaixar Ele deixar aqui Ou eu gravo de pé aqui Certo A acústica aqui Não é muito boa É, ele dá uma matadinha no som Mas ainda assim Tipo é parede, né Então ele vai repetir o som Exato Uma parede na frente da outra Fica uma acústica Não é porque não é muito boa É bem ruim Então tipo assim Pra eu gravar meus vídeos Aqui é lindo Pra eu editar aqui Tudo funciona Tudo ótimo Pra eu ouvir Não me atrapalha Essas paredes Uma na frente da outra Eu não sinto que vem ruim o som Gosto bastante do som daqui Mas pra gravar Eu não gosto Então o que eu faço Eu não gravo Tá ligado Então pra gravar Como que eu costumo fazer Aí vem as gambiarra Galera Vamos lá Agora É tudo top Mas tem que ter gambiarra Senão não é Brasil, né O microfone Eu tenho dois microfones Desse da Rode Eu envelopei o meu De fibra de carbono Porque eu envelopeo tudo De fibra de carbono É, mostrar a guitarra dele Depois É um NT2000 Que era do Thiago Era do Fusão Estúdio, sabia? Ah, era do Fusão Era do Fusão Se você for lá Ele tá procurando até hoje Esse microfone Eu comprei Eu comprei esse microfone Do Thiago Eu nem conhecia ele Eu comprei através do Quesada Tem uns sete anos Essa história, mano Seis anos Aí qual que é a fita, galera? Quando eu vou gravar áudio aqui Eu costumo colocar Fazer um suportezinho Jogar um cobertor aqui, mano Ficar bem sequinho Ah, pra ele poder ficar sequinho Pode crer Joga um cobertor aqui por cima Ele mata tudo isso E a acústica fica linda Quando eu vou gravar a locução, né? Se precisar gravar coisa cantando Essa acústica muito seca Eu não gosto Eu gosto de um pouco mais De som de madeira E coisa do tipo Um pouco mais de brilho, né? É Aí eu posso ou sair daqui Na real Tipo gravar Colocar num tripé maior Ele apontado pro apartamento Tá ligado? Sim Fica legal Ou eu posso tipo Vim com ele só um pouco mais pra cá Assim E não cobrir ele inteiro Assim Que nem eu cobro pra locução Sim, sim Posso cobrir só um lado Só atrás É Você vai brincando Você vai brincando Exatamente Mas hoje em dia O que eu mais tenho feito é isso O que eu mais tenho gravado Na real locução Pro meus vídeos Então eu gravo aqui mesmo Rapidão Jogo um cobertorzinho aqui E é isso, galera Fica bem legal E super prático, né? De ter a meduzinha ali Tudo mais Mano, eu acho que assim Eu acabei de reformar o estúdio lá E mano O fato de você ter um lugar Tipo É um ambiente que te força A fazer um bagulho bonito Pra fazer um bagulho legal Assim Aqui, ó Inclusive uma coisa de decoração A gente tava falando de decoração Agora, galera? Isso aqui é literalmente Uma Flying V Nossa Porque ela está voando O cara tá bom E tá voando O Rodrigo, pra quem não sabe Ele é mágico também Mágico, palhaço Trouxa Ó, cubo mágico Tem aqui um spinner Um diapaizão Ou um noite maisona Nossa Nossa, diapaizão Diapaizão, noite maisona Muito bacana Muito legal Paleta do Disturbed Que eu fui gravar Eu fui com o Noturno Lá pra Rússia Aí aqui tem as credenciais Do Disturbed Working Os caras achavam que a gente tava trabalhando Aqui tem algumas bandas que eu já gravei Maneva O Angra O Disturbed Do show lá E tem um que vocês vão conhecer Aqui, ó Tem um inutilismo Aqui, ó Ó, o vídeo que saiu do Lucas lá Foi esse maluco que fez, cara Tá Bom, então Aí é o seguinte O que eu queria falar aqui Que eu acho que é o mais legal Você vai lá, grava Faz a mixagem e tudo mais Uma coisa que Geralmente as pessoas de estúdio fazem É na hora da master Que é a parte mais Complicada, né Que você, beleza Fez a mixagem Tá soando legal nos seus monitores E você faz a master Que você vai empurrando Vai touchar Tuxar som Vai quebrar as cores Vai touchar mais volume Não sei o que lá E você vai ter que fazer Esse som Essa mixagem Soar bem Em vários Sons diferentes Então você vai ter que testar No seu som da sala Na sua TV No seu carro E o Rodrigo Ele tem uma Um instrumento de masterização Tanto quanto peculiar Então geralmente A gente vai fazer o que? A gente pega a master E vai ouvindo o carro E o carro do Rodrigo Bom, é isso que ele deu Vila Mariana, tá Esse carro aqui Essa BMW Ele tem um dos sistemas de som Mais cabulosos Que já foi feito Explica aí, Rossi Mano, esse carro aqui Quando ele foi lançado Ele ganhou o prêmio De carro lançado Ele ganhou o prêmio De melhor surround da Europa Ele tem 13 alto-falantes Aqui dentro 13, mano 13, porque nós é 13 Nossa Eu moro no 13 No 13, entendi Ele tem De cada lado Um Tem um Twitterzinho aqui, certo? Uhum Aqui tem outro, ó Dois Aqui no meu pé, ó Três Certo? Uhum Aqui, acho que é mais fácil filmar Não sei se do seu lado ou do meu Acho que dá pra ver aqui Aqui tem Ele tem dois aqui, ó Um aqui e outro aqui, ó Então 4, 5 Atrás de cada banco É, tem esse aqui 6, tá vendo? É um sub aqui atrás? É um sub É um subzinho Aqui tá Tá, quem dá pra ver? Então 6 de cada lado 12 e mais um aqui no meio Nossa 13 alto-falantes Mano, a gente já foi pra gravação com esse carro aqui Ele botou um som e mano O som é tipo, literalmente cabuloso Mano, é super cristalino É super lindo Super maravilhoso e... É o que? É a JBL? Cara, eu não sei de qual marca que é Eu não sei Eu acho que é da Harman Mas eu não tenho certeza que é a JBL também Mano, Harman é tipo... É assim, mano, a JBL, né? É a linha premium da Harman A JBL na real é a linha barata da Harman Bom, então eu vou finalizar o vídeo por aqui Esse aqui é o jeito mais legal do mundo de fazer uma masterização Valeu Rossi pelo seu tempo preciosíssimo aqui, cara Gastei tipo uns 40 mil pelos 10 minutos do Rossi aqui Muito caro Enfim, você não conhece ele Você deve estar, sei lá, embaixo de uma pedra Porque o cara explodiu aí na pandemia no TikTok É isso galera, valeu demais Já dá um salvinho lá, segue no Instagram TikTok, Rossi.Rodrigo No Instagram e TikTok em todos os lugares Vamos que vamos, valeu demais Valeu Dani pelo convite É isso mano, tamo junto Tamo junto pra caralho Bom, então é isso Muito obrigado por ter assistido até aqui Segue o Rodrigo, me segue também Só alegria, só azaração E sigam o Dani mesmo Porque mano, o conteúdo da hora demais Tá fazendo um... Eu sou muito legal, cara Não, não é, mas... O conteúdo é legal Ah, entendi É isso Tchau Falou Tchau